Música Nós estamos na The Beauty, a primeira de cosméticos maior, acho que hoje do Rio Grande do Sul. É a terceira vez que a Fingers está participando, nós temos distribuidores pelo Brasil inteiro, no caso esse stand do meu distribuidor, e a Fingers, através dele, vem crescendo bastante aqui no mercado do Sul. Eu posso dizer que o Edu hoje está fazendo um trabalho bem bacana, com a Prisma, com a BD+. A Fingers está no Brasil há 10 anos já, está fazendo muito sucesso. Foi quem desenvolveu a cultura, na verdade, de unha postiça no país. É uma empresa especializada em unha postiça, e hoje o foco, na verdade, são as manicures. Quer dizer, a gente está desenvolvendo bastante curso, trazendo informações, produtos novos para esse segmento de manicure. que está cada vez mais divulgado, os profissionais estão aprendendo bastante, estão gostando da empresa, estão procurando se aperfeiçoar cada vez mais. É um mercado que também está sendo mais valorizado ainda pelos donos de salão, por estarem procurando novas oportunidades, não mais no segmento de cabelo. E o nosso foco aqui é justamente não só o profissional de unha, mas também os salões para a gente estar mostrando e divulgando o trabalho dessas profissionais e quanto que eles podem estar crescendo em relação a isso. É uma empresa que fica sediada em São Paulo, tem filiais no Rio, São Paulo e Fortaleza, no Nordeste. Temos 14 distribuidores espalhados pelo Brasil inteiro. E está crescendo cada vez mais. O segmento de manicure é um segmento que pode estar sendo muito bem explorado ainda. Tem bastante mercado não só para unha postiça, mas para o segmento de esmalte e o segmento até da parte corporal, com toda uma linha de spa que está sendo desenvolvida por outras empresas. E a FINGES está entrando justamente nessa parte de unha postiça e curso para manicure e formação profissional. Hoje a Debeauty é uma feira muito importante porque desde o início ela vem crescendo bastante. Ela tem atraído cada vez mais o público final e os lojistas. Então ela está movimentando bastante o mercado do Rio Grande do Sul em termos de beleza. e é uma feira que a gente considera essencial para participar todos os lojistas. Música Bem, eu converso agora com o Edu da NES, o Ricardo da NES. A NESC é uma grande linha de produtos para que exatamente? Finalização de cabelos. Finalização de cabelos. Esse é o termo usado nesse meio dos cabeleireiros. Exatamente. É toda uma linha de aerosol desenvolvida para finalização de cabelo. Cabelos lisos, cacheados, com mousse, spray forte, inclusive para as unhas também, né Ricardo? Finalização de unhas, finalização de maquiagem, fixador de maquiagem. Nós estamos falando, Ricardo, de produtos diferenciados. Com certeza. Produtos de alta qualidade, alta performance. Produtos realmente usados principalmente pelos melhores profissionais do Rio Grande do Sul e fora do estado hoje também, graças a Deus. Já tem quantos anos a empresa? A empresa tem oito anos. Começamos ela há oito anos aqui no Rio Grande do Sul. Somente com venda no estado. E com o passar dos anos foi desenvolvendo. A gente teve condições de alcançar outros mercados fora do estado. Santa Catarina, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e aí por diante. Excelente. Edu, por que se diz NES para penteados especiais? Porque NES é uma marca que foi o Ricardo que criou, foi desenvolvida pelo Ricardo. E é uma marca que o profissional pegou e cada vez cresce mais. Caiu no gosto. Caiu no gosto. E com certeza toda a linha que nós desenvolvemos ela, a gente desenvolveu pensando realmente no profissional. Não é? Porque eu achei bonito, que eu acho a marca bacana, que eu acho a embalagem linda. Quem tem que dizer isso é o mercado. E foi isso que o mercado disse para a gente. Com o tempo, com o desenvolvimento, sempre realmente, primeiramente pensando no profissional da beleza. Eu sei que 2008 foi um grande ano para NES, né? Com certeza. Foi um ano que a gente teve algumas modificações, inclusive. Porque como a gente fica aqui muito no canto do Brasil, vamos dizer assim, a gente acabou mudando um pouco o perfil de trabalho. Hoje o NES, ele é desenvolvido não somente pela empresa que se chamava Clean Hair, que era a empresa realmente detetora da marca. Hoje a marca, ela tem sete sócios da marca. Um deles, inclusive o Edu, aqui no Rio Grande do Sul. E mais seis para fora aqui do estado. Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. E esses, eles hoje são sócios da marca. Foi uma forma que a gente também achou de tentar desenvolver e fazer um trabalho mais lá na porta do cliente. Em vez de, por exemplo, a gente entender todo mundo pelo Rio Grande do Sul, cada estado hoje a gente está colocando um sócio, chamamos entre aspas de sócio distribuidor da marca. Ou seja, o crescimento em 2009 continua, Edu. Com certeza, com grandes lançamentos. Vamos participar da Agas aqui no Rio Grande do Sul, com um estande maravilhoso. E tem surpresa por aí. Tem surpresa. Vamos antecipar alguma coisa? A mulherada vai gostar. Elas vão se bronzear sem sol. Não vou aumentar. Então tá, prazer em vê-los, tá? Tudo de bom. Um abraço, um abraço, Ricardo. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Este é o Opinão Livre de hoje, direto da 4ª Debut, aqui na Fierix. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço. Tudo de bom pra você. Tchau, tchau.